Hoje vamos passar para vocês duas dicas sensacional com macarrão de piscina para você fazer aí na sua casa. Então, vamos para o vídeo! A primeira dica é para você fazer uma proteção para a sua porta para não entrar insetos e nem ficar batendo. O primeiro passo, você vai ter que tirar a medida da porta. Depois que você tirou a medida da porta, é só você cortar o macarrão e você vai ter que fazer um corte no meio. Tem macarrão de piscina que já vem um furo no meio, daí no caso é só você abrir. Aqui no nosso caso, não achamos aqui na nossa cidade. Então, tivemos que fazer tipo uma valetinha para entrar na nossa porta. Mas se caso você já achar esse macarrão que já tem um furo no meio, vai facilitar um pouco para você. E daí você não vai precisar tirar o excesso para entrar na sua porta. Mas veja como ficou. Ficou muito bom. Vai evitar de entrar baratas, insetos na sua casa. E também, da sua porta bater do nada. Você pode estar fazendo aí, que eu tenho certeza que você vai gostar. E também, um macarrão desse, você não vai pagar nem 5 reais. Você pode fazer para colocar na porta da cozinha ou na porta da sala, que vai evitar de entrar um monte de inseto na sua casa. A próxima dica também é muito boa. Você que tem controle de TV aí na sua casa e sem querer derruba e acaba quebrando, você tem um prejuízo enorme comprando outro controle. Agora, vamos ensinar para vocês a como fazer uma proteção para o seu controle, usando um macarrão de piscina. Veja só como vamos fazer. E aí E aí E aí Tchau.